Alô papai, quem não virou você? Pelo final, veja você. Semana Madruga. Nessa, esse bucuria eu quero dedicar aos maiores compositores do Brasil, chamado Nelson Luiz. Já virou desafio, me apossar do teu corpo, teu olhar é tão frio. Só me deixa nervoso, sensação de vazio, nesse quarto sombrio. Quando olho o seu rosto, sou um bicho no cio, tão carente na cama. Chega a dar cala frio, esqueceu que me ama. Já virou desafio, nesse quarto sombrio, acabar com esse drama. Amor, senta aqui no meu corpo, dessa vez eu imploro, eu imploro. Amor, faz as pazes comigo, faz as pazes comigo, seu amor é tão lindo. É tão lindo. Quando eu vi. Amor, senta aqui no meu corpo, dessa vez eu imploro, essa vez eu imploro. Amor, faz as pazes comigo, seu amor é tão lindo. Amor, faz as pazes comigo, seu amor é tão lindo. Amor, faz as pazes comigo, seu amor é tão lindo. É tão lindo. Amor, faz as pazes comigo, seu amor é tão lindo. Quando eu vi. Me abarrei. No teu sorriso sonhei. Mais uma do Deus, Luiz. Eu sonhava que o sol namorava o luar. E que as nuvens do céu beijavam o azul do mar. FM o dia. FM o dia. FM o dia. Meu amor, meu prazer, minha paixão é você. Fez a vida do amor, toma conta de mim. O destino traçou pra nunca mais ter fim. FM o dia. Te amo e não tem jeito, você me alucina. Te amo, meu amor, menina. Canta de novo. Alô, Pera e Carso. Alô, Pinha, presidente. Aquele abraço. Alô, Isaia. Exalta a samba, minha escola. Amém. 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 Essa também tá no tartezinha no marasco, hein? Mais uma, Délcio. Acabou, quanto tempo vai durar, nosso sofrimento, amor, se a cabeça não pensar, quem padece é o coração, acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer, dos momentos de prazer, nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você, se ainda se chamou, eu ainda te amo, que pena que acabou. Joga a mão pra cima e canta o amor, o amor faz a gente sorrir e chorar. Se esse é o melhor remédio pro amor, quem não se segura cai da carona do amor, do amor. Mas a gente sorrir e chorar, se esse é o melhor remédio pro amor, eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Em homenagem a Delcio Luiz e os maiores compositores desse Brasil.